Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil, pessoal finalmente com o Resident Evil 3 Remake, a Capcom enviou a chave aqui para o canal, então agradecer mais uma vez a Capcom por fortalecer o trabalho, e bom, eu estou esperando muito do Resident Evil 3, 3, embora eu já saiba que o jogo não agradou, a maioria dos youtubers de sucesso que gostam de zerar o jogo no speedrun ali sem dano na faca, mas eu ainda vou dar um crédito para Capcom pelo que foi feito no Resident Evil 2, eu gostei muito, para mim foi o melhor jogo do ano passado, e eu estou esperando bastante desse aqui, a gente vai jogar, vai dar uma olhada como é que está o jogo aqui para os primeiros 40 minutos, 30 minutos, e vou continuar em live o jogo lá na Twitch, arroba louco baltar, só você procurar lá, e talvez mais para frente eu poste o jogo completo aqui, eu não sei se é muito legal a gente postar o jogo completo, o jogo que acabou de sair, eu joguei Resident Evil 3 original, na época do lançamento, só joguei uma vez, não lembro de muita coisa na história, e talvez por isso eu não seja tão afetado quanto a galera que fica jogando o jogo até hoje, o jogo vai rodar no Ryzen 3900X, com a RTX 2080 Super da NVIDIA e 32 GB de RAM, com tudo no máximo, uma resolução 1870P, alguma coisa assim, 1440P com a escala de resolução em 130%, então, tudo no máximo, como a gente viu, eu tirei a interface dos objetos, ou seja, se tiver uma munição ali, se tiver uma maconha e tal, não vai aparecer para eu pegar, e eu fiz isso para poder estender um pouco mais a gameplay, o Resident Evil 7 eu joguei assim, e foi bem proveitoso para mim, então, sem mais delongas, se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, o Terabyte Shop está funcionando, estão entregando tudo direitinho, pode comprar lá, utiliza o link aqui do canal, se você precisar de alguma coisa, pode enviar um e-mail, que eu vou te ajudar, dá uma olhada na GVG Mall também, para você fugir da craqueagem, e vamos lá, testar o temido Resident Evil 3 Gêmesis, vamos lá! O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir, fuja da craqueagem e compre de assolescência o Windows original, no site da GVG Mall, links na descrição. This pandemic has spread faster than any disease in modern history. This pandemic has spread faster than any disease in modern history. Authorities are bracing for more rioting tonight. He was knocked out of consciousness. A city-wide emergency, please be clear. The CDC has quarantined the lower midwestern region of the U.S. Commitment, honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella. It's this foundation that will continue to build a brighter future for all of us. Ah... Oh... Papa... DefeatLet pantomimora, O que é isso? O que é isso? Oito e sete Começou Vamos lá Já me surpreendeu que começa em primeira pessoa Cara, a câmera voadora Que não dá pra você ver o pé Talvez a Capcom já esteja avisando O Resident Evil 8, meu filho Vai ser em primeira pessoa E pode chorar Então vamos ver se tem alguma coisa Aqui de easter egg, né? Eu acho que não Kill em Minogue aqui Alguns livros Carrinho de polícia O apartamento da Jill Um livro chamado Rome Rome não, Rome E aqui alguns estudos Da Jill Sobre os acontecimentos Investigação de humanos De gente comendo humanos É, e a cidade aqui, né? Electrical Substation O RDP, né? Bom, vamos lá A sombra da Jill Bom, como eu disse antes, né? Eu joguei o primeiro Há muito tempo Em 1999, né? Então Talvez eu não sinta tanto Quanto a galera Que fica jogando o jogo até hoje Olha como é que tá maneiro Nossa Esses gráficos é só no PC, hein, leque? Compre seu PC Gamer Na Terabyte Shop Links na descrição Ela deixou O pistolão ali Do lado da maquiagem Caralho Não 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 Nossa, mano Ah, era só um sonho, mano Pra mim a gente tinha acabado o game ali Por isso que os caras estavam reclamando A versão do Axie acaba ali, mano A versão do Axie é só o Resistance Então eu continuo em primeira pessoa aqui, né A Jill tava trabalhando e acabou O apartamento tá um pouquinho diferente A hora, ó, 8 e 7 Doideira, mano Essa residente Televisão da Jill é de tubo Incendi a luz As sombras estão presentes Vamos continuar o game, né Minados Pizza Caralho, Jill Porcona, mano É a parada toda suja Caralho, olha aqui Porra Cheio de comida Uma pizza ia cair bem Caralho, ficou muito bem feito, né O boneco, mano E apareceu a Jill 28 de setembro 8 e 7 Tá vendo, não aparece o íconezinho Em cima do telefone Porque eu tirei isso Caralho Ih, caralho Gêmesi Já Já é de início, mané Caralho Caralho O que é isso? Que caralho Já começa na... A Capcom é uma pica, né Eles já começam o game no desespero Na ação, mané Não pode dar mole pra eles Que eles botam a ação no game Ó, tá bonito o gráfico Vai, caralho Ele tá vindo, mané Fui parar ali pra ficar olhando Vai que Gêmesi Já não aparece Que não programaram essa parte Gêmesi já tá atrás de mim, mané Caralho E ai que é Tá bonito P.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o Vamos descer aqui que James desaparece e ferra meu game play. Sai fora, James! Maneira a entrada, né? Vou aumentar aqui um pouquinho o som Ó Bonito, a gente tá com sombra Ó O jogo tá rodando em 60 quadros liso, né, galera? Ó 70% da placa de vídeo ali Pra quem se interessa Nesse tipo de coisa Então acredito que o jogo esteja leve de novo Gil, por aqui Brad O Brad é o piloto do primeiro jogo Ok, o que foi aquela coisa? Tinha de encontrar, mas agora tem um coração para as duas estrelas que restam na cidade Você e eu Eu não estou ficando por aqui Só olhe por aqui Quanto mais nós esperamos, mais escravidos nós estamos Isso tudo vai acontecer tão rápido Eu não sei Uma coisa que desculpa sempre leva a outra É como a Arklay, ok? Olha o Justin Bieber ali em cima, não é? Command Team, exclusivo da Steam Olha lá Air Combat também em 1942 Exclusivo da Steam So many, mano Caralho, Brad 20 anos de curso, cara Tem que correr, né? Se não houve, caralho E o Zombie Matou o Brad, né? Será que eu consigo voltar lá no Brad? Será? Vamos tentar voltar no Brad Esse cara vai me matar Ih, não É um monte Ih, não dá não, mano Vambora, Jill Fui tentar salvar o Brad Quase me fugir Olha lá O zumbi tá com sombra aqui O início tá bem feito, cara Os caras trabalharam aqui Legal Não vem mais perto Ei, não vem mais perto Ei, vambora Esse é o Dr. Esperando para te levar à segurança Que segurança? Eu não vou fora O garagem não está longe O único lugar seguro É aqui Caralho, tá aberto, né? Essa parte aqui Essa parte aqui eu lembro Do original, né? Que ela encontra esse maluco É... É... Podia contar a história dele também, né? Pode, por favor, calma se Eu sou um policial Eu estou aqui para ajudar Você está fazendo um trabalho Você quer ajudar? Vá se encarar para um desses Espírito Senhor, essa é a sua última chance Ninguém mais vai para você Eu não vou para nenhum lugar Eu não vou para nenhum lugar Eu vou mais te dar a morte aqui E eu vou comer por um desses monstros Agora, deixe-me alone É... Podia contar a história dele, né? Sem ser no modo mercenários, né? Aqui, ó A minha Minição Não aparece Né? Eu acho bem melhor a gente jogar assim E recomendo que vocês joguem assim Porque você acaba Tendo que ter mais atenção no jogo Olha o cachorrinho Caralho Tá bonito o jogo, cara A minha Não Seja com medo! E de esquiva linda, viu? Pô, ficou bem maneiro o boneco, né? O personagem. E ela tá a cara de uma amiga minha, mano. Tem uma amiga minha que tá igualzinho o boneco, mano. Igualzinho, é muito parecido. Só que eu não vou falar que vocês são tudo Stalker. Bora. Aí, tá bonita a parada, ó. Vai logo, Dill. Meu Deus. Gêmea, esses. Desculpa. E caralho. E caralho. E caralho. É o meu turno, garoto. E caralho Caralho quebrou a costela E aí E aí e aí e aí o caralho de fogo mané e aí e aí e aí e aí O maluco estava com uma bazuca ali, o Carlos Eu acho que estamos no clima Espero que sim Estamos trazendo sobreviventes aqui Aqui onde? Os meus caras convertiram algumas caras de subway para um salão É seguro Estou bem Estou bem O que é isso? Ok, entendo Vamos Oh, vamos Quem é o diabo que fechou isso? Desculpa, vamos ter que ir ao lado O que você sabe sobre esse monstro? Nada, nunca vi algo assim Mas não é um zombi Ele sabe o que ele quer e não vai parar até ele Você gostou disso, Neman? Não, obrigado Ele é todo seu Escute, eu prometi que você está em boas mãos Estou com o serviço de Umbrella Biohazard O UBCS está cortando Estou mentindo? Estou mentindo? Vocês são os que causaram tudo isso Uou, uou, uou O que você está falando? Nós estamos aqui para ajudar você O que está errado com a Umbrella? O que está errado com a Umbrella? Oh meu Deus O que está errado com a Umbrella? O que você está responsável por infectar todo mundo? Sim Eu não sei nada sobre tudo isso Mas você não tem que confiar em mim Mas eu vou para o shelter Você está vindo? Vamos, está aqui Caralho, está bem feitão Ele está parecendo um piolho, né? Mas está bem feito Pô, já é essa parte Que começa a demo Já vai ter gêmeas ali na frente Não pode dar mole para Capcom que ela já mete uma Que ela já mete uma ação no game, né? E aí, Capitão O que? Essa jovem jovem pode usar a nossa ajuda Carlos Você não pensou mesmo A jovem 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 sua nome? Ela é uma operadora de R.P.D. Especial Tactics e Rescute Ela é uma operadora Ela é uma operadora Valentine É Jill É bom conhecê-la Eu sou a UBCS Presidente de Platoons Michael Victor Meu time foi enviado aqui para rescatar os servidores Certo Certo Como é que vai para você? Essa cidade está completamente cortada Isolada A maioria dos mil milionários A maioria dos mil milionários A maioria das milionários Correção Undead Minha platoons Sua atreveu Serious Lossos Estão Estão O que eu estou vivo é mais do que eu posso gerar. Bem, você pode agradecer a seus governos corporativos por isso. Sim. Bem, nós estamos fazendo o que podemos. Se pudermos mudar esse treino subterrâneo, nós podemos evacuar alguns sobrevivores. Mas nós precisamos de ajuda. Os meus homens não podem fazer isso só. Vamos. Tudo bem. Eu estou em. Mas eu estou no seu lado, não o seu. Oh, May. É legal, todos queremos a mesma coisa. Obrigado, Gil. Tudo bem, Supercop. Aqui você vai. Nós podemos usar isso para ficar em contato. Eu sei o que é um rádio. Ok, a primeira coisa é a primeira. Nós precisamos de você se equipar. Vamos para a rua. Você vai encontrar suprimentos lá. Tudo bem. Oh, shit. Eles realmente tiraram um pedaço de você. Nada que eu vou perder. É isso. Merda. Jogou um inseticida do maluco? Bom, vamos jogar até ali na frente, né? Para gente ver se... Ó, eu tive que botar de volta isso aqui. Porque os gêmeos estavam me matando. Eu não sabia que tinha que segurar o botão, né? Não aparece essas paradas que tinha que aparecer, né? Foda. Uma foda, né? Vamos lá Guia de síntese de pólvora No campo de batalha Se te faltar munição, tua arma vale o mesmo Ah, essa aqui é aquela babaquice, né Beleza Tive que botar de volta Porque na hora dos gêmeos no carro A parada não tava aparecendo Tinha que segurar o botão do mouse Tirar aquilo lá é foda Tirar aquela parada lá não dá Mas eu não queria que nos itens Aparecesse Ficasse marcado, né Que eu tenho que pegar a parada Ah lá, isso aí Isso eu não queria Né, machete de tabloide Caso dos assassinatos canibais No Raiar do dia 25 de setembro O RPD recebeu um telefonema desesperado Comunicando uma agressão Um homem desganhado Parecendo um mendigo Atacava Uma pedrestre perto do museu Que eles tenham enjoado do rango do refeitório Nossos repórteres se infiltraram no Spencer Fizeram algumas perguntas contundentes E voltaram Com histórias de terror De embrulhar o estômago Vire a página Para ler mais Tá vendo Essa parada que eu não queria Porque Porque Você acaba nem Nem É Nem prestando atenção no cenário Porque você chega no cenário E a parada tá ali já Você não procura, né Tá bom Vamos deixar assim Vamos lá Se bem que na maconha ali Não apareceu, né Isso aqui Tem a faca, né Maconha vermelha Vamos só chegar ali na frente Pra ver se tem É No início ali Será que já vai ter o Gêmesis ali, né Eu acho que o vídeo vai ficar muito grande Se a gente chegar até lá Pra ver se a gente já vai pegar A A escopeta ali Eu achei que isso fosse mais Na frente do jogo Mas parece que não Aqui já é a sala do baú, né Então vamos salvar aqui Você não precisa do Inky Rainbow Também pra salvar E aqui Aquelas Paradas de erva, né Pessoal Então eu vou ficar por aqui mesmo Vou ficar por aqui mesmo Pra não estender muito o gameplay Porque essa parte aqui pra frente Provavelmente é o que tem na demo Tirando essa Clock Tower aqui, né Isso aqui Eu É, tem que procurar alguma coisa pra ligar Isso aqui E bom Eu Achei maneiro Né, por enquanto achei maneiro As campanhas do Resident Elas não são tão grandes Assim E Eu acho que se você jogar Direitinho, né Dando uma olhada em tudo Tá vendo aqui Tem outra parada que eu não tinha visto Dando uma olhada nas paradas Talvez você demore aí As 5, 6 horas 7 horas Pra jogar Não sei Mas o jogo me parece que tá Bem feito sim É lógico Que eu preferia que eles tivessem colocado Todas os As partes do Resident Original Aqui E estendesse um pouco a campanha, né Ficaria melhor Do que fazer aquela Porcaria daquele Resident Evil Resistance Que não dá pra entender Eu acredito até Que se a galera Hatear bastante o jogo Venha um Um Completão Né Eles lancem Não Adicionamos essa parte da campanha Não duvido não Não duvido não, né Porque parece que o jogo foi Porra Feito meio Às pressas É Pelo menos essa é a impressão Que a gente teve, né Só um ano depois Do lançamento do 2 Então eu vou ficar por aqui Quem quiser acompanhar o resto Siga nas lives Arroba Louco Baltar Lá na Twitch Eu espero que vocês tenham gostado Agradecendo mais uma vez A Capcom Por confiar no trabalho E mandar o Resident Evil 3 Pra gente O jogo tá custando 129 reais No PC Eu acho que no PC É até tranquilo Você comprar Da forma que o jogo Tá aqui com Sei lá 5, 6 horas de campanha Agora no console Por 250 reais É realmente complicado Eu não compraria Mesmo gostando muito Mesmo gostando muito Então é isso aí Grande abraço E até a próxima Comentei Tchau V女